Mais uma partida no modo contra squad, galera. Tô treinando aqui com a 12. Peraí. Ué? Como assim, mano? Nossa, meu carinha se jogou no chão. Ué, como assim, mano? Acertei o cara e não contou o meu kill. Como assim roubaram o meu kill na cara dura? Opa, peraí. Tome, tome. Falei? Dois tiros. De longe, cê mata o cara. Um tiro de perto, cê mata o cara. A 12 é uma arma muito boa. Só que o problema é que você tem que treinar muito pra usar ela. É... Ué? What the fuck? Miserável. Tá escondidinho no cantinho, né? Toma no pezinho. Toma no pezinho. E... Ah, eu acho que não foi na cabeça. Mas foi tiro de distância, hein? Com 12 ainda. Tiro de distância com a 12 é meio foda de fazer isso, né? Mas... Opa, tem nas costas. Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. Quase, 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 quase. Chegou perto. Tô aqui, galera, em mais uma gameplay. Treinando com a 12. Como vocês podem ver, né? Eu tô jogando com a 12. Então, eu tô treinando com a 12. E, galera... Eu vou... Tipo, treinar muito com a 12 ainda que eu quero ser profissional, tá ligado? Matar os carinhas só com um tiro só. Só passar a mira neles e acabou. Pronto. Finalizou. Tipo assim, ó. Entendeu? Dei um tiro. Foi na cagada, tá, galera? Dei um tiro assim, passou a mira, deu um tiro, matou. Pronto. Tá ligado? Tem que ser assim, mano. Só que eu tenho que treinar muito ainda, porque... Tá foda, mano. Eu não tô pegando o jeito do jogo ainda. Eu não sei porquê, mano. Ai, ai. Levei muito tiro. Não! Quase. Quase, quase, quase. Enquanto eu tava falando... Eu não peguei o jeito ainda, galera. Eu tô praticando. Sei lá o que que tá dando, mano. Eu acho que é sensibilidade que eu não tô me acostumando. Porque eu não tô pegando o jeito do jogo ainda. Opa. Acertou. Vai, vai. Acertou. Mais um, mais um, mais um, mais um. Só mais um! Vai, 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 vai. Ai, quase, mano. Ai, ele morreu também. Quase, quase. Peraí. Será que ele morreu? Ou não? Acho que... Não. Acho que não, velho. Oxi. Tô vendo coisas. Opa, tem cara ali dentro sim, mano. Oh, what the fuck? Vem, vem, vem. Tome. Tira a distância com a 12, hein? Tô usando a 12 como uma sniper agora. Opa. Opa. Peraí, peraí, peraí. Aí. Muita calma nessa hora, meu rapaz. Vocês estão muito exaltados. Galera, uma coisa que eu falo pra vocês. Em qualquer jogo de tiro que vocês forem entrar e jogar, procure uma arma que você goste. Por exemplo. Ah, eu gosto de usar minigun. Eu tô apelando um pouco, galera. Porque eu não quero perder essa partida. Porque eu tava olhando e eu falei... Nossa. Nossa. Aí. Cara, essa minigun é muito apelona, mano. Vocês viram? Atravessa qualquer parede. Mas, enfim. Como eu tava falando. Opa. Opa. Omitado. Omitado. Ah, não deu. Eu ia pro lado do negócio e ia dar um tiro na cabeça dele. Só que não deu muito certo. Como eu já tava falando, galera. Vou usar essa maleta. Não! Ah, velho. Errei. Droga. Eu estou me embananando tudo pra falar hoje. Mas, tudo bem. Em qualquer jogo de tiro que vocês forem jogar, procure... Droga. Tá difícil, galera. Qualquer jogo de tiro que vocês forem jogar, procure uma arma que vocês gostem. Tipo, metralhadora, sniper, 12, SMG. Qualquer coisa, tá ligado? Vai da pessoa. Eu vou de 12 e sniper. Apesar que eu sou muito vesgo de 12, né? Mas... Sniper eu não sou tão vesgo assim. Mas eu tenho que treinar sniper também. Porque, né? 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 Vocês viram que eu tô... Muito ruim ainda. Tenho que treinar muito mais, galera. Fazer uns parkour por aqui. Ali. Achei meu alvo. Alvo avistado. Engatilhou. Preparou. Pegar nas costas, hein? Eita, ele virou. Meu Deus. Pera, 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 pera. Vai, 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 vai. Vai! Aí. Nossa, mano. É porque essa 12, ela dá um tiro. Eu não sei se vocês perceberam. Mas, tipo, ela atira. Aí você tem que engatilhar. Aí apertar pra atirar de novo, sabe? Tipo, tem um tempinho pra você engatilhar antes de atirar. Isso daí, mano. Deixa a pessoa muito tensa, tá ligado? Só mais um tiro. Só mais um tiro. Morreu. Morreu. Que? Como assim, mano? Ah, que mentira, mano. Mas, estamos aí. Na batalha. Eu espero que algum dia a gente fique bom nesse jogo. E é isso, né, mano? Tipo, de perto assim, eu acerto os caras. Mas, meio de longe assim, ó. Viu, cara? Eu sou muito vesgo. Tipo, vesgo mesmo. Quando o cara tá meio longinho, eu erro muito o tiro. Quando eles tão perto, eu acerto. Tipo, aquele double kill bonito que eu fiz ali atrás. Aqueles tiros, eu acertei porque eles tavam perto. Vai acertar, vai acertar. Aqui, vem. Ah, moleque, bom! Esse aviãozinho é muito apelando, galera. O último, hein? O último. Ah, que mentira, mano. Tá. Eu não vou perder, galera. Vou ter que apelar pra minigun. Porque eu não tô vindo de perder, mano. De novo. Aí. E vitória. Primeiro lugar. X-King. Tandandandandam. Ó, o replay. O X-King corre. Ele apela pra minigun. Ele saca a minigun. Começa a atirar. Sem parar. E acerta o alvo. Hehehe. É, eu apelei no final, galera. Eu tinha que apelar, senão eu ia perder. Vocês viram que eu sou muito vesgo. Mas eu vou tentar trazer mais gameplays pra você, ganhando só jogando com a 12. Tipo, sem usar o aviãozinho, a minigun, sem usar nada. Só a 12. Porque esse é o meu objetivo, treinar com a 12. Não ficar apelando usando minigun, aviãozinho, essas paradas, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha. E essa foi mais uma gameplay do modo Contra Squad, treinando com a 12, galerinha. Bom, foi mais ou menos, né? Eu apelei um pouquinho no final, mas... Eu matei os caras na 12. Então, tá contando como treinamento. Deixa o like e compartilha. É nóis, valeu, galerinha do YouTube!